Música Muito bem, já de volta. Olha, parabéns a Maria das Graças, lá no bairro Laelha Alcântara. Tá aniversariando hoje a Dona Maria das Graças, parabéns, hein? Parabéns, Dona Maria. É mãe do Lala, é? É, né, Lala? É, né, Lala? Muito bem, Lala é um bom menino, viu, Dona Maria? Parabéns também para o pastor William, no bairro 15. É o pastor do Renan, né? Pastor do Renan. Muito bem, faltando água agora, lá no Esperança. Tá faltando água. Faltando água também no bairro Jorge Lavalcântara. Mas já falta água, né? Falta água. Olha, você já sabe, moda infantil, moda gestante, você encontra no Espaço do Bebê, a loja da criançada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto